Olá pessoal, hoje para vocês biscoito básico agora para o Natal, fim de ano e é uma delícia, vem comigo? Para começar no meu bowl a gente vai adicionar o açúcar, lembrando que as quantidades ficam aqui na descrição do vídeo, tá bom? Só abaixar lá e conferir, vou adicionar também o ovo e vou misturar, já deixa gente o outro ovo reservado, porque a gente vai colocar ele um pouco mais para frente na receita, tá? Depois de misturar, olha, fica essa pastinha, nós vamos adicionar a nossa farinha de trigo, tá? A farinha de trigo eu pesei, vou deixar certinho o peso certinho para vocês, tá? Mas eu pesei na balança mesmo e deu super certo, tá? Então vou colocar aqui minha farinha, dar uma misturadinha e depois nós já vamos adicionar a manteiga, tá? Se biscoito vai bastante manteiga, é amanteigado, né? Então tem que ir bastante manteiga. Então vou colocar aqui, mesmo gelado a gente vai quebrando ela aos poucos e eu coloquei a mão porque o calor da mão vai derretendo essa manteiga, tá? Se você quiser dar uma amolecida nela em temperatura ambiente ou pôr um pouquinho no micro-ondas, pode. Depois que ela dissolveu, virou uma farofinha, tá vendo? A gente vai colocar mais o outro ovo, é nessa hora que ele entra, tá? Então vou colocar aqui, vou misturar e depois a gente vai colocar os outros ingredientes, tá? E eu sempre mexo com a mão, assim que envolve todos os ingredientes, porque ele é o quentinho da nossa mão que vai dar a liga do nosso biscoito, tá bom? Depois disso a gente vai colocar o fermento em pó e aí se você for fazer com um sabor só, com essência de baunilha, por exemplo, pode pôr já aqui, não precisa dividir a massa como eu tô fazendo, tá? Se você for fazer dois sabores como eu fiz, então divide a massa. Eu dividi assim no olho, mas se você quiser pesar e dividir certinho o peso, fica legal também. Eu coloquei aqui essência de limão e vou amassar muito bem. No outro, tá? A gente vai colocar a essência de pão de mel. Uma dica, eu descobri essa, é uma pasta saborizante e achei super gostoso, fica um gosto muito parecido com pão de mel, falei, vou usar. Tá? Então, ó, é essa aqui. Eu acho que, se eu não me engano, a marca dela é Mago, tá? Mas fica super gostoso. Se você quiser colocar, fazer todos de baunilha, fique à vontade, tá bom? Então, vou colocar aqui, amassar e aí a gente já vai começar a abrir o nosso biscoito. Tem duas formas. Se você gosta de biscoitos gordinhos como eu, eu pego uma porção da massa, abro e corto assim o biscoito. Ele vai ficar altinho. Lembrando que quanto mais alto, mais macio ele fica e mais gordinho, tá? Se você quiser um biscoito fininho, bem crocantinho, então você tem que abrir bem essa massa, tá? Aí eu te aconselho a abrir com rolo de macarrão, entre dois plásticos, sabe? Que ele fica certinho e a massa abre rapidinho, ou seja, corta tudo. Eu gosto, prefiro fazer assim, ó. Pega um pouquinho da massa, abre na mão, corta com o cortador de biscoito e já fica pronto. Já faço isso na forma que ele já fica ali, ó, no lugar correto, tá vendo, ó? Tá? E aí, depois que eu fizer tudo, nós vamos levar lá no forno. Meu forno estava pré-aquecido a 180 graus, tá? E eu vou deixar por 10 a 15 minutinhos, até a hora que você ver que ele, ó, tá vendo embaixo? Ele já ficou moreninho, já pode tirar, tá? É bem rápido, 10 minutos, dependendo do seu forno, pode até ser muito. Então fica de olho. E depois você pode servir. Você pode mergulhar no chocolate, ou só saborear assim, que fica uma delícia. Pode passar glacê. Se você quiser aquele biscoito retinho, é só fazer bem fininho e dá pra decorar muito mais fácil, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um super beijo e até a próxima!